Assim como as pessoas, quando aprendem e querem ler, têm que estudar durante bastante tempo o abcedário, os vogais, tudo isso, e depois conseguem, com os riscos informáticos, e neste caso cibernéticos, acontece exatamente a mesma coisa. Portanto, é possível diminuir a falha e o erro humano, desde que as pessoas tenham a formação adequada. Isso muitas vezes tem que ser dado pelas empresas, porque é nas empresas que tendencialmente os ataques cibernéticos ocorrem com maior dimensão e com maior impacto. Nessa perspectiva, a formação é crucial, é essencial, e tem que ser feita ao longo de muito tempo, para que as pessoas entrem no ritmo, para que faça parte do seu ADN ter essa consciência, essa formação. Nós, enquanto seguradora, temos o chamado apetite, por determinados riscos. Há certo tipo de riscos nos quais nós não entramos, quer seja por questões morais, quer seja por questões éticas, ou mesmo até por considerarmos que o risco é de tal forma elevado, que, a não ser que eles tenham muito boas medidas de segurança, nós não entraremos nele. Isso já aconteceu e vai continuar a acontecer, porque, assim como existem seguradoras que são especializadas para determinados tipos de riscos, o mesmo vai acontecer em riscos cibernéticos. Vai haver seguradoras que vão gostar mais de um tipo de empresas do que de outras e que vão estar mais vocacionadas para determinados tipos de riscos. Sim, de facto existe, e isso vê-se não só no prémio, porque o prémio acaba por ser a apresentação, a fotografia mais final, mas também nas franquias, nos períodos de carência que pode ter uma apólice, tudo isso vai ser determinante. E nós podemos jogar com vários parâmetros e vários fatores para ajustar e tornar o produto o mais personalizado possível às necessidades do cliente. Gostava de pensar que sim, o que acontece na realidade é que não. É algo, apesar de já existir há bastante tempo os riscos cibernéticos, as seguradoras ainda estão um pouco a testar as águas. Estão a fazer os seguros, as empresas algumas com mais ou menos adesão, e isso faz com que nós consigamos perceber um bocadinho melhor os riscos nos quais nos estamos a inserir. E com o passar do tempo aí sim, é que já vai haver uma consciência muito maior do risco propriamente dito, e aí a adesão, tanto por parte das empresas como das próprias seguradoras, vai ser cada vez maior, porque vai ser um campo cada vez mais conhecido. Já existe. O nosso produto está pensado para ter um conjunto de parceiros, quer a nível tecnológico, legal ou mesmo até de relações públicas, pré-estabelecido para que, em caso de sinistro, eles apoiem diretamente. É óbvio que o cliente pode estipular que não quer trabalhar com XYZ empresa, e aí nós temos sempre os chamados de backup, nas empresas backup. Mas o seguro, sendo reativo e não proativo, já tem que ter um leque de fornecedores aptos para, em caso de sinistro, conseguir atuar da forma mais rápida e eficiente possível. Portanto, aí nós já contamos com essas pessoas mais preparadas. Nós, enquanto seguradora, o que fazemos é avaliarmos o risco, em parceria com algumas empresas, obviamente, e depois determinamos qual é o prémio a aplicar. A partir do momento em que existe um sinistro, então passa para os nossos fornecedores e são eles que vão avaliar e depois que nos dão nota de o que é que aconteceu e como é que o problema foi resolvido. Não, não, de todo. De todo. Até porque o desíduo empresarial português é maioritariamente constituído por pequenas e médias empresas e elas, apesar de não terem os maiores sinistros, têm sinistros suficientemente grandes à sua escala para que elas deixem de funcionar. Ou seja, no dia seguinte, graças a um sinistro cibernético, elas podem deixar de existir. Portanto, a cobertura de subjetos, seguro é essencial para qualquer que seja a dimensão da empresa. Isso aí é pontacente.